Galera, finalizando o curso, top, 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 ó, suando, tô no ar ali, tá tranquilo, tença os espetinhos, padrão, taca o ponto assim, porque vai ser embalado a vácuo, aí elas vai tirar as pontas do picate, pra ficar bonitinho, padrão, 100 gramas, 90, 100 gramas, top, 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 ó, Ubre, fraldinha, tença os espetinhos, maravilhoso, o melhor, 100% potência espeta, 24 horas no ar, vou fazer o curso de coração pra vocês, suor, no 12, ralação, 7 anos de dedicação, tava desempregado, fodido e malvado, falando português bem claro, minha esposa me arrumou 3 mil na época, me dediquei, batalhei, graças a Deus, tenho bastante clientela hoje.